Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou dar continuidade da última aula, que é operações com radicais. E na aula de hoje a gente vai ver racionalização de denominadores, extração de raiz quadrada e vamos fazer alguns exercícios. Então, racionalização de denominadores. Racionaliza-se o denominador de uma fração, multiplicando seu numerador e seu denominador pelo fator racionalizante. Esse processo converte uma fração com um denominador irracional em uma fração equivalente de denominador racional. Então, eu tenho uma fração 2 sobre raiz de 5 e eu quero sumir com essa raiz de 5 do denominador. O que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Então, eu multiplico por uma fração e raiz de 5 sobre a raiz de 5. O que eu faço? Eu multiplico o numerador de uma pelo numerador da outra, que fica 2 vezes a raiz de 5, que é o que eu tenho aqui, e multiplico o denominador de uma fração pelo denominador da outra, que eu fico com raiz de 5 ao quadrado. Então, o resultado disso vai ser 2 raiz de 5 sobre esse 2 aqui do quadrado, cancela a raiz quadrada e fica com 5 no denominador. Então, eu tenho o resultado 2 raiz de 5 sobre 5. Eu tenho 8 sobre raiz de 3. Eu tenho o fator aqui, que é raiz de 3, que está no denominador. Para me sumir com esse fator, eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. 8 vezes a raiz de 3 me dá 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que cancela e fica só o 3. Outro exercício. Eu tenho 2 raiz de 5, que eu quero sumir com a raiz de 5 daqui de baixo. Eu multiplico em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Então, eu fico com 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5. Repare que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo fator. Se eu multiplico por raiz de 5 embaixo, eu multiplico por raiz de 5 em cima. Bom, o terceiro exemplo é... Eu tenho raiz de 7, que divide 2 raiz de 3. O meu objetivo é sumir com essa raiz de 3 aqui de baixo. Então, eu vou repetir a fração e vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então, essa raiz aqui é quadrada e a daqui é quadrada. Eu posso colocar esse 3 dentro dessa raiz aqui. Então, fica 3 vezes 7 dentro de uma raiz só. E eu multiplico a raiz de 3 por essa raiz de 3, que vai me dar 3 vezes 2. Então, eu tenho 3 vezes 7, que dá a raiz de 21 aqui, e 2 vezes 3, que me dá 6. Então, em 3 raiz quinta de 2 ao quadrado, o fator racionalizante é a raiz quinta de a ao cubo. Pois, vamos ver por quê. Porque se eu multiplicar esse fator por esse aqui, como vocês estão vendo, como a raiz é quinta dos dois, então eu posso colocar o a ao cubo dentro dessa raiz aqui. Como é que eu fiz aqui? Então, a ao quadrado vezes a ao cubo dá a quinta, que a raiz quinta de a à quinta me dá a, porque eu posso colocar esse fator aqui, esse índice, como uma fração, que fica a elevado a 5 sobre 5, que me dá a. Então, eu consigo sumir com esse radical aqui, multiplicando por esse fator. Logo, 3 vezes raiz quinta de a ao cubo, vezes a raiz quinta de a ao quadrado, vezes a raiz quinta de a ao cubo, vai me dar 3 vezes esse fator, e a raiz quinta de a à quinta. A raiz quinta de a à quinta vai me dar a, e eu repito o fator que eu tenho. Então, eu consegui sumir com esse denominador, que eu não queria, sumindo com a raiz quadrada dele. Então, o objetivo foi alcançado multiplicando por esse radical aqui. Para extrair raiz de números quadrados perfeitos, basta decompor esses números em seus fatores primos. E simplificar o radical. Então, um exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 144. Para me extrair essa raiz quadrada, eu posso decompor o 144 fazendo o MMC. Fazendo o MMC, eu vou ter o resultado 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vai me dar, eu posso tirar esse 2 à quarta da raiz, que sai como 2 ao quadrado, e posso tirar o 3 ao quadrado da raiz, que sai como 3. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 me dá 12. Então, eu consigo decompor essa raiz quadrada, de modo que eu consigo decompor eles em fatores primos e obter o resultado. Um outro exemplo disso é a raiz quadrada de 4. Eu posso tirar o MMC de 4 e ver que ele vai me dar 2 ao quadrado. E esse 2 aqui, no expoente, vai cancelar com 2 da raiz quadrada, que vai me dar 2. A raiz quadrada de 25. Eu tenho que a raiz quadrada de 25, se eu decompor 25 fazendo o MMC, eu vou ter que vai dar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, esse quadrado aqui, cancela com a raiz quadrada, que me dá 5. A mesma coisa eu posso fazer com 100. 100, se eu tirar o MMC de 100, vai me dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, cancela com essa raiz quadrada, que vai me dar 10. Então, agora é o momento que vocês façam, que vocês fazem os exercícios e tentem colocar em prática aqui o que a gente aprendeu. Então, racionalize. Eu tenho 3 raiz de 5. Vamos lá, vamos ver o que é que dá isso aqui. 3 raiz de 5, eu repito a fração. E como eu quero sumir com a raiz de 5, eu multiplico em cima por raiz de 5, embaixo por raiz de 5. Em cima vai me dar 3 raiz de 5, e embaixo a raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai me dar 5. E agora, 3 sobre raiz de quadrada de x. Eu quero sumir com a raiz de quadrada de x. Esse é o objetivo. O que eu faço? Eu repito a fração e multiplico em cima por raiz de x e embaixo por raiz de x. Isso aqui vai me dar 3 raiz de x. Raiz de x vezes a raiz de x aqui embaixo vai me dar apenas x. E agora eu tenho uma mais complicadinha. Eu tenho x que divide uma subtração de raiz quadrada. De raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Então, eu quero sumir com esse denominador todo aqui. Como é que eu faço? Eu repito a fração e multiplico em cima pelo denominador, só que trocando o sinal, e embaixo por esse mesmo fator. Então, por que eu tenho que trocar o sinal? Porque se eu não trocar o sinal, vai alterar o valor da fração. Então, para não alterar, eu troco o sinal. Então, fica esse numerador vezes tudo isso aqui, que vai me dar, é o que vocês estão vendo aqui, o x que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. E esse produto aqui, desse denominador com esse denominador, quando eu multiplico a raiz de x por raiz de x, vai me dar apenas x. E quando eu multiplico a raiz de y por raiz de y, vai me dar apenas y. Então, eu consigo transformar essa fração em uma fração mais simplificada com o denominador racional. Então, na aula de hoje, aprendemos a realizar as operações matemáticas básicas com os radicais, resolver problemas envolvendo potenciação, radiciação, racionalização de denominadores e extração da raiz quadrada de radicais. Com essas ferramentas em mãos, você estará apto para resolver diversos problemas na matemática e em qualquer outra disciplina que necessitar. Então, na aula de hoje, eu utilizei os livros da Editora Moderna, com o título Matemática, do autor Bianchini, e o Caderno do Futuro, da Editora Ibepe. E com isso, a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês façam bastante as listas, os exercícios, que a gente vai disponibilizar para vocês. Até mais!